Você me liga de madrugada pra matar sua carência Em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não, eu caía Porque daqui pra frente, se der saudade você vai morrer Carente, é que do teu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Olha se caso me liga de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira No seu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrada é meu coração que se queima Se caso me liga de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrada é meu coração que se queima Você me liga de madrugada pra matar sua carência Em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não, eu caía Porque daqui pra frente, se der saudade você vai morrer carente É que do seu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Se caso me liga de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrada é meu coração que se queima Olha se caso me liga de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrada é meu coração que se queima Felipe Amorim e Gustavo Viola